Opa, tudo certo? Chegamos a terça-feira, 22 de agosto de 2023, no ar o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Vamos falar hoje sobre a rota para a Itália. Navio resgata mais de 600 migrantes em apenas 48 horas. Vou te contar. A ONG francesa SOS Mediterrânea informou que em apenas 48 horas, 623 migrantes foram resgatados em situação de emergência em embarcações que estavam a sudoeste da ilha de Lampedusa, na Itália. Foram feitas, no total, 15 operações de resgate na região, todas elas realizadas pelo navio Ocean Viking. Entre as mais de 600 pessoas resgatadas, estavam 15 crianças, 146 menores desacompanhados e 462 adultos. A maioria dos migrantes são originários de países como Sudão, Guiné, também Burkina Faso, Costa do Marfim, Benin e Bangladesh. Em nota, a SOS Mediterrânea informou que os resgatados estão sendo conduzidos para Lampedusa, onde algumas pessoas desembarcaram. Em seguida, o Ocean Viking, o navio que fez o resgate, seguiu para Tivitavecchia, local que recebeu os outros sobreviventes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, informou que 289 jovens morreram ou desapareceram somente neste ano ao utilizarem a Rota do Mar Mediterrâneo Central para sair do norte da África e chegar à Europa. Esses dados apontam que cerca de 11 crianças ou adolescentes morrem ou desaparecem semanalmente tentando chegar ao continente europeu por meio da perigosa rota marítima. Quando abordados dados que têm início em 2018, a Organização da ONU estima que mais de 1.500 crianças morreram ou desapareceram ao tentar a travessia do Mar Mediterrâneo Central, de acordo com o projeto de imigrantes desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações, a OIM. O que a gente tem discutido pouco, tomou uma certa forma ao longo dos últimos dias, um analista fez uma ponderação bastante interessante e que muito provavelmente a gente não encontre reverberação, eco, repercussão em veículos de imprensa. Nós temos hoje uma guerra que pode estourar a qualquer momento no norte da África. Níger está vivendo uma situação bastante delicada, tem golpe de Estado e nós sabemos de todos os interesses de dois países no continente africano que chamam atenção neste momento. Estados Unidos, em especial a França, que ainda, embora independentes os países estejam, ainda domina, a França domina algo em torno de 17 países no continente. De olho no quê? Nas suas riquezas naturais. Entretanto, a tomada de poder no Níger, a informação que chega para a gente, a gente tem que fazer a avaliação de quem manda a informação. Quem mandou a notícia? De onde vem? Por exemplo, a agência France Press vai contar o quê para você? A France Press vai defender o quê? Aí no Níger é golpe de Estado. No Níger, veja, são radicais que assumiram o poder. Olha onde nós estamos pisando para entender de que forma precisamos analisar a notícia. A França tem pleno interesse na manutenção do domínio destas nações africanas. Estados Unidos tem ali, em alguns dos países, bases importantes, bases militares importantes. E o que está acontecendo agora, em especial no norte da África, estes países, que têm como principal rival a França, um outro Estados Unidos, já entenderam que podem encontrar na Rússia e na China aliados para este combate na tentativa de expulsar, como se estivessem se livrando de algo, né? Não sei se é ruim para o pior, pior para o ruim, enfim, mas é importante a gente destacar China e Rússia aliados para tentar expurgar, tirar do território destas nações, lideranças francesas e norte-americanas. A fuga do norte da África, de países do norte da África para a Europa, pode encontrar aí uma importante justificativa, que a imprensa de fato ainda não está contando, mas nós estamos diante da possibilidade, sim, de uma grande guerra na África. De um lado, França, Estados Unidos e, inevitavelmente, a OTAN. Do outro lado, Rússia e China. Vem confusão por aí. O análise de notícias internacionais fica por aqui. Volta amanhã com mais informação para você. E eu te espero. Até lá.